Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E meu torneiro é um bambuco e o fio Com o tardeiro no calor do frio Sobre meu corpo Então eu danço na calçada 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 Eu sou o cara Só falo dele O mundo para O espírito proece A contenção Meu corpo desce Meu coração Atenção Está por mim Danço na calçada 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 1, 2, 3, 4, 6, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5